Uma das principais bandas dos anos 80 encerrou a turnê brasileira agora há pouco em São Paulo. Duran Duran é um apanhado de clássicos e inúmeras novidades. O grupo, com mais de 100 milhões de discos vendidos, conversou com exclusividade com a gente. Quando se pensa em Duran Duran, a imagem que vem à cabeça são clipes de canções como esta, A Viltu A Filtu. Ou então o Rio. E é ótimo estar aqui no Brasil e conectar com a nossa audiência no Brasil. Mas o grupo que veio ao Brasil no fim de semana, que subiu ao palco de uma casa de shows de São Paulo agora há pouco, é muito mais do que apenas clássicos. O Unido Is Now é o trabalho mais recente da banda. A produção que traz erros dos anos 80 ficou a cargo do insensato produtor Mark Ronson. O Markston é um trabalho fantástico. O Wayne House. E ele nos deu muita confiança. Porque o Mark é um cara muito legal, muito inteligente. E ele é um grande fã do Duran Duran. E, sabe, nós estávamos relaxados trabalhando com ele. E, sabe, quando você está relaxado e confiante, você produz um bom trabalho. O Dr. Duran Duran rendeu hits. Girl Panic bombou direto nas paradas. E chegou a ser censurada nos Estados Unidos. O motivo? É muito sexy para os padrões americanos. Eu não acho que isso me surpreendeu, é muito bom. Eu já estive no negócio tão longo, mas ainda não conseguimos fazer isso. Eu acho que foi a simples ideia, realmente, para ter cinco supermodelos para tocar Jorã Duran. Isso foi ainda mais retro do que o All You Need Is Now album, em uma forma. Era como um vídeo de Jorã Duran. Viu o que pensam da internet? Tanto o álbum quanto o clipe fazem muito sucesso na rede. Foi um experimento interessante para nós. Eu acho que nós saímos muito bem. Eu acho que nós temos uma relação muito forte com nossos fãs hoje. Muito forte do que foi antes que esse álbum saiu. Eu acho que a rede social realmente ajudou. O papo rendeu outras curiosidades que você vê em breve no portal do Letra Dinâmica. É só clicar. A big high from Jorã Duran to Letra Dinâmica. Tchau. Tchau.